Tá namorando e me querendo é A gente vai mandar um recadinho pra vocês então, hein Presta atenção nessa moda Vamos assim, ó E pra que foi se envolver com alguém Que joga no banho da tarde e nos pede Tá escrito no seu olhar Tentando desfazar Segura, Daiane Eu vou dizer que não fiquei expresso Quando manda sua amiga Vira seu telefone E agora é minha vez Estar um pouco em você Vou telefonar pra te dizer Será que eu sou bandido? Se você morrer Olha pra você Tá namorando e me querendo Tô ligado pra você Mas não é pra te pegar É pra te dizer Mas se não vai rolar Será que eu sou bandido? Se você morrer Olha pra você Tá namorando e me querendo Tô ligado pra você Mas não é pra te pegar É pra te dizer Assim não vai rolar Olha que eu vou dizer que não Olha que eu vou dizer que não Se você morrer Olha pra você Olha pra você Tô ligado pra você Tô ligado pra você Mas não é pra te pegar É pra te dizer Assim não vai rolar Será que eu sou bandido? Se você morrer Olha pra você Tá namorando e me querendo Tô ligado pra você Mas não é pra te pegar É pra te dizer Assim não vai rolar ghetto M Facebook 是 H comportado meu É pra te dizer Esse é pra te dizer Agora eu vouahlhame